Música Vamos ver a equipe dança Música Vamos ver a nuestro gran amigo Miguel Ángel Ramírez López Saludos Música Todas las chicas solteras Todas las casadas Música Música Vamos ver a equipe dança Música 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 Amém. 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 Hasta allá. Oxnard, California. Para Ramírez Méndez. Para Ramírez González. Aced vara nuestro gran amigo Panchito González. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Agora estamos para aqueles que se sienten mulheres, para os que estão congelados, para José Luiz, de este lado, Ramírez. Amém. 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 E para a família Aguilar E essa é a minha compa, Libra 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 E aí para o meu amigo González E aí para o meu amigo González E aí 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 E aí